O governo aprova a revogação, resolução, governo Nian, número limanulo, ressinrua, bararijonrua, ruanulo, lorontolo nulo, fulano dezembro, nebe aprova ou na renovação, imposição, cerca sanitária e a região administrativa especial e cuciam beno. Decisão nefote tambaharei para a recuperação russi emahoto nebe infeta ou na rocovi-19 e arreua, tambanei governo decidiu ou na ato suspende cerca sanitária, não permite falir deslocação sira-lirruzi terrestre no liruzi-tasi entre a região nebe temida da um município ciracelo. Um belo e rafale transporte na viagem a Bamaia entre o Icusi e no Dili, no município ciracelo. E não estamos em todo o nebe positivo do Icusi, agora recuperado o Tijuana. Não tenho informação do Ministério da Saúde, que agora detecta transmissão comunitária, ou infecção comunitária neleite. Mas também, o posto fronteira se é imedido na FATEM. Então, o foco é que está na fronteira entre a Indonésia e o Timor-Leste. Mas também, o movimento é que o Rai Lara, o Icusi e o Icusi, o Icusi e o Icusi, no município ciracelo, agora livre falhão. Enquanto o Ministério da Saúde nos preparou na plano, o de raloteste swap para a comunidade ciracelo e a Rai Uá, não é belê ralou identificação, não é dado certeza para o número moras Covid-19. Mas a parte do Ministério da Saúde, não é esse raloteste swap para o de raloteste swap da Rai Lara. O Rai Lara deve ter sua consciência e de russas para os cidadãos atu8 e, também, o I consulting atu8 para o de ralotete necessariamente, dever a recuperação. Se as cidadãos atu8 Johnn, já tem desropologia, hai Lara hvis Então, o outro é dever para a doutora máscara para não ser a bela, a doutora mora na Bahia, mas a bela não é a doutora mora na Bahia. Então, ainda não é dever de cooperação. Mas, na verdade, a regra tem que ter que ir em todo o mundo, mas não é a doutora. Da da unha, o governo nos prepara na plana implementação de vacina COVID-19 e a Timor-Leste, mas a bela realizou também o resultado do serviço da equipe do Ministério do Saúde na bela análise do processo de reféria. Cidade de Fatima Ferdi Soares, ZMN.